Oi pessoal, hoje no sofá com o Luciano Hang, aqui no nosso laboratório de informática, entrevistando o Carlos Wizard e por incrível que pareça, por que nós estamos aqui? Eu sou de ciência de computação e você? Ciência da computação. Eu não trabalhei no Rão e você? Também não trabalhei. Mas nós pensamos muito parecido. Eu sempre falo, para que você vá bem como empreendedor, tem que ser o mais lógico possível e o mais prático possível. Vamos chegar de um ponto a outro o mais rápido possível, não é isso? Então hoje eu fiquei o dia todo com o Carlos, nós pensamos muito, muito rápido, pensamos sem burocracia, pensamos muito simples. Aliás, né Carlos, o simples é mais fácil de fazer. Conta um pouco da tua história, como você começou, com que idade começou, se você já nasceu empreendedor, se você já tinha uma família de empreendedor. Como começou a tua história? Meu pai era motorista de caminhão. Já tinha sete filhos e nas férias eu viajava com ele para o interior do Paraná e de Santa Catarina e naquela época o meu sonho era ser motorista de caminhão. Até que um dia eu conheci uns jovens norte-americanos e eles me abriram a mente e disseram, Carlos, você pode ir estudar nos Estados Unidos. E a partir daquele momento eu comecei a acreditar naquele sonho. Com a idade de 26 anos, já casado, com dois filhos, eu e minha esposa fomos para os Estados Unidos e fui me formar na Universidade de Utah, em... Universidade de Brigham Young, no estado de Utah, em Computer Science, Ciência da Computação. Depois de terminar a faculdade, retorno ao Brasil e você não vai acreditar, Luciano, eu sou demitido. Então eu pensei, e agora? O que eu vou fazer? Eu pensei, vou dar algumas aulinhas de inglês. Meus amigos disseram, Carlos, não faça isso. Tem muita concorrência. Você é um louco. Não troque o certo pelo incerto. Esse negócio de dar aulas de inglês não dá futuro para ninguém. Felizmente, eu ignorei as frases dos meus amigos. Acreditei no projeto e hoje acabei desenvolvendo a maior rede de ensino de idiomas desse país. No projeto todo, foram 3 mil escolas, atendendo um milhão de alunos, gerando 50 mil empregos por ano. Olha só, né? Quando a gente tem um sonho, se perguntar para muita gente, não faz nada. Pelo contrário, né? Fica parado. Da mesma forma que eu, né? Começo numa empresa de operário e tenho um sonho e vou atrás desse sonho. Muito importante. Que idade você começou o teu primeiro negócio quando perdeu o emprego? Tinha 30 anos de idade, tinha sido demitido e não sabia como ia sustentar a minha família, não sabia qual era o meu futuro financeiro. Olha, muito importante. As pessoas, às vezes, quando casa, já tem filho, tem medo, né? Tem um certo receito, sei, de começar alguma coisa, porque tem a responsabilidade da família. E, às vezes, como está acontecendo agora nessa pandemia, quando você acaba tendo um tranco de ter que ir porque você perdeu o emprego, você pode mudar a sua vida. Isso é muito importante. Você acaba mudando a sua vida quando tem a necessidade de fazer alguma coisa que você estava confortavelmente, tranquilo, achando que o resto da sua vida fosse aquele emprego, aquele teu negócio. E você tem que pensar o seguinte, cada dificuldade te apresenta outras oportunidades. Quantas empresas você tem hoje, Carlos? Bom, eu preciso dizer que eu fiz a minha empresa crescer, depois um grupo britânico veio ao Brasil, fez uma aquisição bilionária do nosso negócio e muitas pessoas podiam dizer, Luciano, bom, agora o Carlos Ruiz vai ser aposentado. Agora ele não vai querer saber de trabalho, de funcionário, geração de emprego, nada disso. Pelo contrário, passado alguns meses, voltei ao mercado e hoje estou à frente de 20 empresas, entre elas a Pizza Hut, Taco Bell, KFC, a Rede Mundo Verde, Topper, Rainha. Ou seja, são várias empresas gerando milhares e milhares de empregos nesse país. Carlos, você disse que foi para os Estados Unidos muito novo, né? E muda a cabeça indo para outro país, como os Estados Unidos, e trazendo o que você viu lá para o Brasil? Certamente. Você teve essa experiência de viver nos Estados Unidos, assim como eu, e hoje eu recomendo para todo jovem, todo pai que possa enviar o seu filho para o exterior, que envie. Não importa se ele vai para a Europa, para a América do Norte, para a Ásia, essa experiência internacional, de fato, abre a visão e gera novas oportunidades profissionais na vida do jovem. Eu queria que você deixasse aqui uma mensagem para as pessoas que querem começar o seu negócio. O que você diria para isso, pessoal? Se você realmente está em busca de sucesso, está em busca de realização, de ter um negócio próprio, eu tenho a seguinte dica. Em primeiro lugar, acredite em você. Segundo, acredite em Deus. Terceiro, acredite nas pessoas que estão ao seu redor. Quarto, acredite no seu potencial de realização interna. E cinco, acredite nos seus sonhos. Sejam eles quais for. Olha, acredite em você, tenha a certeza que você pode tudo. As pessoas, no decorrer do tempo, não nascem com essa certeza. Quanto mais você vai fazendo, errando e acertando, você vai ter mais autoestima e acreditar mais em você. Obrigado, Carlos. Eu te agradeço, sucesso. Obrigado pela visita. Um abraço, pessoal. Obrigado.